Não, não tem nada, não. Triste. Vou lançar uma bomba aqui só pra ver o que acontece. Nossa. Ok, vambora. Vambora, cadê meu cachorrinho? Uau! Já achei. Vamos virar aqui. Cara, deu muita sorte porque eu sempre morro nesse jogo. Acho que foi a sorte de estar gravando. Cagasse de estar gravando. Ah, droga. Vem cá, volta, volta. Calma. Calma, cachorrinho. Devagarinho. Isso, devagarinho. Isso. Pena que não tem uma forma de ir devagar com ele pra controlar. Nossa. Que droga. Ai, droga, droga, droga. Vai pro mato, vai pra... Ai, ai. Sai pra lá. Isso, agora vai. Rapidinho. Uou. Não sei onde é que eu tô. Bom. Não sei agora o que que eu faço. Eu devia ter pegado o Rei Minimap. Que é o... O... A mapa do jogo. Que me mostra... Eu acho que tem gente aqui. Tô com vontade de ficar olhando o item, mas sei lá. Beleza. Mais munição. Eu sei que essa pistola é melhor, mas eu tô com uma bazuca, então eu não preciso de pistola. Preciso de munição de... É. Virar aqui. Hum, deixa eu ver. Tinha uma casa aqui. Tinha uma... Ah, essa casinha é legal. Dá pra ficar nela. Ah, eu não mostrei. Não, não. Bom. É melhor fazer isso com a... Se eu clicar aqui, ele vai me perguntar o que que eu posso fazer. A cabine, ela tá... Destravada. Eu vou explicar mais tarde o que que é se trava... Destravar. Quando ela tá travada... Olha, mesmo a arma. Mas não. Eu tiro a escopeta. É... Tá vendo ela aqui? E se eu clicar nela... Não era... Não era pra acontecer isso. Eu... É, se eu clicar com o botão esquerdo, eu pego a casinha. Se eu clicar com o botão direito... E clicar de novo com o botão direito... Eu... Coloco ela. Porque... É como se eu colocasse assim. Primeiro eu coloco. Depois eu tenho que confirmar se eu quero deixar no lugar. Acho que nem deu pra ouvir o que eu falei ali. Repetindo. É... Pra eu colocar uma casa... Eu aperto duas vezes com o botão direito. A primeira é pra você ver como é que fica. E ver se dá. Pro jogo te confirmar. Dá pra você colocar ali. E a segunda... É pra você... Ó... Já apareceu outro drop zone. Vou pra lá. É pra você confirmar que você casa ali. Aí ela começa a ser construída. Você não precisa ficar perto. Você pode... Vazar dali. Fazer aquilo ali só de uma muralha mesmo. Pra pedir que o pessoal... Atravesse uma ponte ou algo do tipo. Tem vários objetivos. Tem vários usos que você pode fazer. Acho que é por aqui, né? Nossa, velho. Feitar as montanhas. De novo. Pior lugar que tem pra atravessar. Na moral. Não tem outro lugar que... Que der a volta. No meio dessas montanhas tem uma... Tem uma estrada. Eu tenho que seguir a estrada. Aí é um saco. Porque cachorro não voa. Aí não dá pra atravessar voando. Antigamente nesse jogo também dropava o... O consertador de mecha. Eu não lembro o que que era. Se era um diamante ou... Uma ferramenta. Uma... Enxada, sei lá. Que negócio que consertava o mecha. Estragado. Que você pegava ele. Mas legal. Toca musiquinha. No jogo de tiro. Divertido. E assim. O jogo é bem... Bem ao estilo... Velho Oeste. Você pega o seu cavalo. Vai andando. Pauta cidade. Achar algum objetivo. É. Acho que o mais próximo que chega. Ou... Quem assistiu Mad Max. Talvez consiga achar alguma coisa. Relacionado. Uiii. Opa. 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 Calma. Cavalinho. Calma. Calma. Nossa. Que inquinada. Vai devagarinho. Vai devagarinho. Isso. Travesseiro. Ufa. Eu vou trocar você. Cavalinho. Tem mal. Business is business. Um. 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 Quadrado. Distinto. É. Desado. O jogo é baseado em você ficar atravessando. É. Montanhas. Por isso que o jetpack é tão útil. Vou atravessar aqui Porque tem um caminho que vai direto pra lá Se me engano tem que ir por aqui Depois se virar direito Bom, eu tô no servidor bem vazio Então, assim Achando encontrar alguém aqui É mínima Ah, e pra quem não sabe O Guns Mod O Flans Mod São baseados nesse servidor Eles criaram Eles pegaram as sprites Ao contrário, né Porque Como não tem disputa De patente Quem que fez Quem copiou Suponha-se que Então vou me dizer melhor Suponha-se que o jogo tenha sido feito pela Aqui da volta, viu Aí vai ter que seguir por aqui A mesma cidade Leva pra nos mesmos pontos Parece que eu tô indo ao contrário Mas eu nunca me tenho Pra atravessar a cordilheira maldita Aí Agora atravessar a cordilheira maldita A galinha vai ser atenta Para os prós Antigamente Acho que eu até hoje Deve ir E aí É As mesmos itens Mesmas armas Mesmo esquema De pegar itens Só que você pode fabricar Geralmente você fabrica Isso é bom Muito bom Deixa eu ver o que é mais Acho que eu vou encontrar Alguém aqui Que tá muito estranho Aqui dá pra subir Na montanha Acho que dá Pronto Consegui subir Quase ela toda Agora acho que Deixa eu ver Pra onde eu tenho que ir E outra multa Será? É Deps Não E outra Não 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 Vão rápido Bichinho Vão rápido Velocidade Quero velocidade Não 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 O E aí A Isso É isab Nossa, eu fico cego, é uma bosta isso, não vejo o tempo que eu estou, cadê, agora é 600, agora é só seguir reto. Não me expliquem como eu dei essa volta, como eu cheguei aqui.